Aí me fala se tem encabimento. Eu falei, marquem. Não teve uma alma que marcou fazendo. Todo mundo ficou assim. Aí vocês me falam que se repetir mais uma vez de direita vai fazer melhor. E vocês perderam a chance de fazer duas vezes de direita na hora que marcaram. Né? Que coisa. A gente não pode marcar assim. Eu só marco assim algo que eu já tô cansada de fazer. Quantas vezes eu dou pirueta andedã na barra pra vocês? Quantas? Andedã raramente. Sim? Ninguém marcou. Aí eu vi umas piruetas andedãs assim, ó. Saindo de um negócio que eu não sei o que é. Sim? Tenho que marcar. Marcar fazendo. Música Tchau.